Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pela Melnick. E quem é essa empresa, pessoal? Primeiro vídeo dela aqui em nosso canal. É uma empresa com 50 anos de história que está entre as maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul em termos de volume de lançamentos em valor geral de vendas, VGV. Histórico de lucratividade e rentabilidade nos últimos 10 anos e lucro líquido médio no período de crise 2015-2019 de R$ 74 milhões, sem nunca ter apresentado um ano de prejuízo em sua história. Desde 2008, constrói também uma parceria estratégica com a Iven, construtora e incorporadora S.A. Mais de 200 torres entregues e em construção, um VGV total superior a R$ 6 bilhões nos últimos 10 anos com uma média de lançamento anual de R$ 683 milhões e 22 canteiros ativos por ano. Um Land Bank diferenciado com VGV potencial de R$ 3,9 bilhões e mais de R$ 7,1 bilhões em terrenos sujeitos à opção de compra, posicionado nas maiores localidades do estado do Rio Grande do Sul. No status investe, cotação de referência aqui da sexta-feira 17, R$ 3,97, mínima em um ano R$ 3,34, máxima R$ 7,38. 5,39% da dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula desvalorização de 46,21%. Pagamento em juros sobre capital próprio no montante de R$ 14 milhões, o que vai proporcionar R$ 0,06 por ação, ação de ticker MELC-3. Data com é hoje, 22 de dezembro de 2021, com a data X amanhã, 23. Pagamento ainda este ano, no dia 30 de dezembro de 2021. E esse pagamento de R$ 0,06 em relação à cotação de R$ 3,97, proporciona um rendimento, um yield pontual de 1,74%. E no ano, já acumula aí um dividend yield de 7,14%, considerando o pagamento anterior. E onde nós podemos acompanhar os pagamentos de proventos pela MELNIC? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, quer participar, não tem mistério. É muito simples, pessoal. Existe um link na descrição do vídeo. Também se cadastrando no R&I da MELNIC para receber através de mensagens e informações atualizadas sobre a empresa e consultas em geral, Dividendos BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueça um like. Gestos simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também aproveitem e se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente manhã de quarta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém.